Então vai ele! Aí vai o gol! Braço! Exclusividade! A exclusividade! Melodina e o gol! O cibernador! Braço! Braço! A gente não vai ficar com nada, mas não vai ficar com nada, mas não vai ficar com nada. O que é? Mais uma discussão de igual Atenção de uma guerra O que é? Atenção de uma guerra Atenção de uma guerra E os primos Somos a luz É o vídeo do O que é? Atenção de uma guerra Atenção de uma guerra Atenção de uma guerra O que é? Atenção de uma guerra O que é? Algo grande Elolaws Brigado Algo grande O que é? Atenção de uma guerra O que é? Educação de uma guerra ileira Passagem Segura que eu quero ver Vai ficar triste Uma melodia Segura que eu quero ver Eu quero ver Passagem O que é isso? Vamos aqui! Vamos aqui! Elodina Hilton considerado! Lançamento oficial!